Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje é um dia especial, né? Hoje é domingo de Páscoa, então eu quero desejar uma ótima Páscoa a todos vocês, que esse dia seja abençoado para todo mundo aí. E é o seguinte, primeiro de tudo, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o assunto do vídeo de hoje é sobre uma votação. Há duas semanas atrás eu criei uma votação para vocês escolherem o melhor estilo de cada skin do Páscoa de Batalha, ou seja, estilo padrão, sombra ou espectro. Então nesse vídeo, é claro, eu tô trazendo o resultado da votação aqui para vocês. E tipo assim, todas as skins do Páscoa, tirando a Maya, tem estilo sombra ou espectro, então é claro, somente a Maya ficou de fora aqui dessa votação. Por isso eu quero agradecer a todo mundo que participou dessa votação, assim a gente tem mais ou menos uma noção de qual estilo a comunidade mais gosta de cada skin do Páscoa de Batalha. Então eu quero falar primeiro da skin da primeira categoria, ou seja, o Agente Embananado. Olhem só, o estilo padrão do Agente Embananado foi o que teve menos votos, teve 306 votos. Enquanto o estilo espectro teve 1.469, mas o estilo da sombra ganhou disparado com 3.252 votos. Então pelo jeito o Agente Embananado da sombra é o que a galera mais gosta, né? Sinceramente, eu também concordo com vocês aqui sobre essa skin. Eu também prefiro o estilo do Banana Sombra, porque parece que de fato ele é um espião, é um agente, né? Pelo menos na minha opinião, combina um pouco mais com o tema dessa temporada. Já o estilo dele espectro, né? Na minha opinião, parece que ele tem ido para uma festa, tá ligado? Com esse smoking todo branco, mas eu também achei muito da hora. E a versão dele padrão parece que ele é um tiozão, né? Com esse traje aí. Mas também achei bem da hora, né? De qualquer forma, assim como a opinião de vocês, eu acho que o estilo sombra do Bananão se destaca um pouco mais. Agora então, falando da skin do Brutus, que teve a versão menos votada também, a versão padrão, que teve no total 486 votos. Enquanto a versão espectro teve 858, e a versão da sombra, né? Ganhou, né? Muito, muito disparado, com 3.618 votos. Essa skin, todo mundo já imaginava que a versão da sombra ia ganhar, porque na segunda semana dessa temporada, quando foi liberado os estilos sombra e espectro dele, todo mundo praticamente votou no estilo sombra, né? E eu também concordo com vocês, eu prefiro muito mais a versão sombra do Brutus, já que essa máscara que tem no personagem, eu acho muito da hora com esse tema de bandido, de vilão. E por outro lado, a versão espectro, pelo menos na minha opinião, ficou muito feio esse capacete que eles colocaram. Eu não gostei nem um pouco, né? Pra ser bem sincero. E a versão padrão dele, eu até que gostei um pouquinho, já que me lembra muito uma espécie de capanga, de guarda-costas fortão, tá ligado? De qualquer forma, é claro, a versão da sombra ganhou com muita vantagem nessa votação, e eu não sei se vocês perceberam, mas a skin do Brutus é a única skin desse passe de batalha, que a Epic Games realmente colocou alguma coisa a mais aí nesses dois novos estilos. As outras skins, na versão sombra e espectro, muda somente a cor do personagem, mas o Brutus, eles colocaram uma máscara, um capacete diferenciado, uma coisa bem bacana aí desse personagem. E eu não sei vocês, manos, mas pra mim, pelo menos, a skin do Brutus me lembra demais mesmo o Senhor Incrível do Filmos Incríveis. Eu vou estar colocando agora um do lado do outro, então comenta embaixo daí se você concorda comigo também ou não. Bom, agora então, falando sobre a TNTina, a especialista em explosivos da agência que faz parte aí da categoria 40 do Opácio de Batalha. E a versão menos votada dela também, né, assim como as outras, foi a versão padrão, com 896 votos, porém, manos, a versão espectro e sombra ficaram muito disputadas. A versão espectro teve, no total, 2006 votos, e a versão da sombra, um pouquinho só a mais, com 2237. Eu, sinceramente, prefiro um pouco mais o estilo espectro dela. Eu acho o traje branco mais bonito que o preto, tá ligado? De qualquer forma, eu entendo vocês, já que a versão da sombra é muito bonita também. O que muda na personagem nesses dois estilos, além de mudar a cor, né, logicamente, que espectro é branco e sombra é preto, é que muda a estampa da camiseta dela e também o braço direito. Dá pra ver que na versão da sombra, a estampa, né, aparece ali uma asa de dragão, né, pelo que parece muito mais dark, e na versão espectro aparece um coração, e o braço direito aí da versão espectro tem uma tatuagem muito mais simples, e na versão da sombra tem uma tatuagem muito maior, que cobre praticamente todo o braço dela. E eu achei a tatuagem da sombra muito mais daora, né, muito mais bonita, só que no conjunto geral, eu prefiro a versão espectro da Tenetina, já que o traje dela da cor branca eu achei muito, muito lindo, só que, claro, essa votação foi baseada na opinião de vocês, e o estilo padrão da Tenetina eu também gosto bastante, já que eu acho, né, que combina muito bem a camiseta dela, na cor vermelha, ele não é escrito Kabu no meio, mas de qualquer forma, foi o estilo menos votado por vocês também. Agora então, falando de uma das skins que a galera mais gosta no passe e batalha, né, o Miausculo, que faz parte da categoria 60. A versão menos votada dele, assim como as outras, foi a versão padrão, que teve 772 votos, depois, novamente, a versão espectro, 1.358, e a versão do Miausculo mais votada, logicamente, foi a versão da Sombra, com 3.170 votos. Tipo assim, sinceramente, eu fiquei muito em dúvida entre escolher a versão espectro ou Sombra dele, porque eu achei as duas muito, muito lindas mesmo, mas, pelo jeito, a galera, né, prefere muito mais a versão Sombra do Miausculo. Tanto é, né, que foi a versão mais votada, porque o Miausculo Sombra você pode encontrar lá na fábrica de caixas, já que ele está chorando agora, né, coitado, foi chutado do seu próprio Yacht aí pelo Deadpool. Eu também concordo com vocês aqui com essa skin, eu acabei escolhendo o estilo Sombra dele, mesmo eu achando o estilo espectro muito bonito, e eu achei, na verdade, os três estilos do Miausculo muito bem feitos pela Epic, o estilo padrão dele, eu também acho muito da hora, principalmente porque tem aquela tatuagem da Lince no braço direito dele, que é uma referência muito da hora, né, colocada, aí pela Epic Games, da mesma assim, novamente, o estilo Sombra sendo o mais escolhido aí por vocês. E galera, vocês devem ter percebido que todas as skins que eu falei aqui até o momento desse vídeo tiveram exatamente a mesma ordem, versão padrão, espectro, e a versão mais votada é a versão da Sombra. Mas as duas últimas skins do Pass de Batalha, a skin da Sky e o Midas, tiveram uma ordem diferente. A Sky, né, que nessa última semana, finalmente, recebeu o estilo Sombra e Espectro dentro do jogo, o estilo dela menos votado por vocês, não foi o estilo padrão, e sim o estilo espectro, que teve 702 votos. Depois, o estilo padrão dela com 1126, e o estilo mais votado, né, novamente, o estilo Sombra, com 351 votos aí no total. Eu concordo exatamente com essa ordem aqui de escolha de vocês, eu prefiro mais o estilo Sombra, depois o padrão e por último o Espectro. Não que eu ache o estilo da Sky e Espectro feio, muito pelo contrário, eu acho bem bonito, e tem esse tema de aventura e tudo mais, né. Todo mundo sabe que a Sky é pra ser uma aventureira, e o estilo Sombra dela foge um pouco desse tema, o padrão e o Espectro, né, fazem um pouco mais de sentido. Só que mesmo assim, mano, eu acho o estilo Sombra dela muito bem feito, eu achei esse design de cores, né, que a Epic colocou ali com roxo, com rosa, muito, muito lindo, eu gostei demais, de verdade, pelo jeito, vocês também gostaram muito, né, pela quantidade de votos que teve aqui o estilo Sombra da Sky. E o estilo padrão, também gostei muito dela, já que tem várias cores, né, ficou sensacional também, de qualquer forma, assim como o Miosco, eu gostei dos três estilos, aí, da skin da Sky. E por fim, então, obviamente, falando da última skin desse passe de batalha, a skin do Midas, que faz parte da categoria 100, a única skin, né, que não foi liberada ainda, o estilo Sombra e Espectro, dentro do jogo, lembrando que ainda estamos na oitava semana dessa temporada, o estilo Sombra e Espectro dele só vai ser liberado, aí, na semana 10, ou seja, no finalzinho somente dessa temporada. E a skin do Midas, foi a skin, manos, disparada, mais acirrada nessa votação, todos os três estilos, tiveram quase a mesma quantidade de votos. Olhem só, o estilo menos votado do Midas, foi o estilo Espectro, com 1.496, depois, o estilo padrão, 1.780, e novamente, assim como todas as skins, o estilo mais votado, foi o estilo Sombra, com 2.148 votos, aí, no total. Eu gostei bastante do resultado do Midas, já que foi a única skin que, realmente, todos os estilos, foram bem votados por vocês, e ficaram bem para eles, também. Eu, sinceramente, prefiro o estilo Espectro dele, que foi o menos votado, aí, pela galera, porque, tipo assim, diferente do Agente Embananado, que eu falei no começo do vídeo, que, na minha opinião, o Smoking dele, da cor branca, o estilo Espectro, no caso, foge um pouco do tema de Agente, Espião, tá ligado? Mas o Midas, eu achei esse colete dele branco, mais a calça branca, um conjunto muito, muito lindo mesmo, eu gostei bastante, de verdade, mas eu também entendo vocês, que votaram no estilo Sombra, já que ele, com essa roupa toda preta, é aquele famoso chefe de respeito, ficou muito estiloso, também, e o estilo padrão do Midas, não tem muito o que falar, é bem bonito também, tá ligado? Então, pelo jeito, a galera gosta de todos os estilos, aí da skin do Midas, que, claro, é a última skin desse passe de batalha, mas, como deu pra ver, né, todos os skins, o estilo mais votado, foi o estilo Sombra, né, pelo jeito, a galera gosta demais mesmo, aí da versão Sombra, das skins do passe de batalha. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários, se você concorda com o que eu falei aqui, ou não, lembrando que tudo que eu falei no vídeo, é claro, né, foi baseado na opinião de vocês, então, muito obrigado, novamente, a todo mundo que participou dessa votação, mas, se você quiser, né, qual estilo você prefere de cada skin, aí desse passe de batalha. E, se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada mesmo, e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, que adoram saber dessas curiosidades, aí, de votação, né, que eu trago no canal, tenho certeza que todos eles, vão gostar de ver esse vídeo também, e pra todo mundo ficar sabendo, né, que, pelo jeito, a comunidade gosta demais, aí, dos estilos Sombra, das skins do passe. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!